Ah, bom, primeiro para deixar claro, eu acho bizarro você cogitar dar cartão por essa comemoração. Eu acho que é uma coisa ridícula, que os árbitros não têm nem o poder de saber se é provocação ou se não é. Então, quando se estabelece que o árbitro decide se é provocação ou não, ele dá mais poder para um cara que normalmente não consegue fazer nem as suas funções normais. E é claro que ontem o juiz, que não era brasileiro, nem ligou para esse negócio, para chutar bandeira, não chutar bandeira, encarar a torcida, não está nem aí. Beleza, segue o jogo como deve ser. Só que aí esse é o ponto, para mim, essa deveria ser sempre, sempre. E não dependendo, ah não, porque chutou em cima, perto do pano, não, mas desrespeitou, não, mas não sei o que lá, tal, não sei o que. Porque, para mim, você querer punir comemoração de gol é uma derivação desse estado que a gente está vivendo de torcida única, não pode se deixar, vai causar uma comoção social se o cara comemorar e chutar bandeira, que é o que acontece aqui no Brasil normalmente. Claro que a gente está falando sobre o jogo lá do Corinthians e Palmeiras, que o Luciano tomou o cartão. Ah, ele sabia que estava pendurado? Sabia que estava pendurado. Ele foi um idiota tomando o cartão? Não, foi um idiota tomando o cartão, exatamente porque a arbitragem brasileira é assim. Mas eu sou contra cogitar dar cartão por esse tipo de comemoração sempre. O que pode acontecer? A torcida do Corinthians invadir o campo, ter uma chacina generalizada no estádio, o Coringa sair da clínica de recuperação e incendiar a cidade, se o cara comemorar? Para isso que tem polícia, para isso que tem gente para coibir esse tipo de coisa. O Corinthians não ficou quietinho com os gritos homofóbicos, por exemplo, depois que tomou a punição? Então é assim. Se alguém vai invadir o campo, você pune o clube, pune o jogo o cara, prende o cara, faz o que quiser. Não impedir o cara de comemorar. Isso, repito, vale para ontem, que eu adorei a comemoração do Guido Veiga, aliás, um belo gol dele. Mas tem que valer para sempre. Não adianta achar que tem hora que pode e tem hora que não pode. Para mim, a questão é simplesmente essa. Acho uma cretinice você falar em punir jogador por comemorar gol.